Vai, mamãe! Papão! Fala aqui com a galera de Calvore. E aí, galerinha do YouTube? Eu tô com energia mil, eu falei, vou gravar um vlog pra vocês. E assim, olha a cama, gente. Isso aqui é tudo, é coisa da Shein. Quem acompanha lá no Gabizank, sabe que eu tenho uma parceria. E que aí eu vou escolhendo algumas roupas, eles vão me mandando e eu mostro pra vocês os vídeos. Só que, além disso, eu também compro na Shein e uso o meu cupom. A gente viajou agora pra Burro de São Paulo. Uma, a burra, né? Uma semana antes da viagem, eu comprei biquíni, comprei bolsa de praia. Porque, sei lá, sabe quando você fala, ah, vai tá muito longe a viagem. E aí, quando eu comprei, eu me dei conta que, tipo, faltava uma semana. Engraçado, porque eu viajei domingo e as peças chegaram na segunda. Pra vocês verem, a entrega da Shein tá muito rápida. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei pra viagem. Não usei na viagem, mas vai dar pra usar em outros momentos, porque são coisas muito legais. Calma, deixa eu tirar o óculos. Eu tô com a pele oleosa aqui. Tá maquiagem derretidíssima. Aqui é a realidade, né? Ó, aí olha essa luz aqui, ó, batendo. Eu gosto dessa luz. Esse daqui é o quarto de hóspedes. Ele tá, como eu, desde a época que a gente comprou a casa, a gente não mexeu nada. É, a gente só botou a cama aqui. E é mais a cama pros gatos, né? Porque a gente não recebe muita visita. E os gatos lastam muito de dormir aqui. Vamos começar com o biquíni, gente. Eu comprei esse biquíni verde. Eu imitei a minha cunhada, porque ela falou que comprou esse modelo de biquíni aqui, marrom, que ele dá uma... um up nos seios. Ô, Paulinho, eu vou deixar uma foto sua usando o biquíni, tá? Pra galera ver. É essa aqui, ó. Esse biquíni aqui. E aí eu falei, ai, é tudo que eu preciso, porque eu sou meio despeitada, né? E aí eu fui lá e comprei um verde. Eu vou vestir já já pra vocês. Por quê? Porque ele tem esse aro aqui embaixo. Vamos ver se vai dar um up nos filhos. E aí pra combinar com o biquíni verde, com o meu óculos verde e com a toalha verde quadriculada que eu comprei na Amaro, eu peguei essa bolsa. Ela é menor do que eu pensava, mas eu até preferi. É uma bolsa pra você usar onde você quiser. A minha única preocupação é que por ela ser uma bolsa mais de tricô, eu tenho medo de você começar a colocar as coisas e a alça meio que esgarçar. O que eu acho que eles deveriam ter feito aqui, já que a alça, ela é costurada por dentro, tá vendo? Ela não é aberta, ó, tá vendo? Eles passaram uma costura aqui, de qualquer jeito, né? Nem pra botar a costura pra fora, vem. Fala sério. Pra dentro, quer dizer. Eles deveriam ter colocado uma alça aqui pra segurar o peso, por dentro mesmo, pra evitar que o peso das coisas esticasse o tricô. Porque o tricô, quando você pendura no cabide, pendura no varal com peso, ele vai esgarçando. Inclusive, é até uma coisa que eu posso fazer, né? Mandar na costura e ele pedir pra ela botar alguma coisa aqui. Ela é tão bonita pra estragar, olha. Bem legal pra usar na praia, até pra sair, né? Tem várias cores nessa bolsa lá. Eu aprendi a comprar meia fina na Shein. Ó, comprei essa de lurex. Ela é linda, gente. Ela deixa um brilho mais sutil na perna. Lurex, né? Fica linda. Comprei duas de lurex, porque essa de lurex é muito legal. Comprei alguns estraços. Isso aqui eu exagerei, tá? Eu nem percebi que eu tinha comprado tanto. Olha isso. Eu comprei essa caixinha aqui, ó. Que vem com os pratas e os furta-cor. Comprei esse aqui. Mais este. Tudo igual, gente. Sem querer eu acabei comprando demais. Esse furta-cor. E essa outra caixa, que é de prata. Loucura, né? É um pouco estraço. Até porque eu não tô usando muito. Eu dei uma exagerada. Isso aqui eu tava esperando pra ir pra academia. Não sei nem por que eu não usei ainda. Olha, gente. É um conjuntinho. Eu acho que eu paguei uns 100 reais. Mas eu gostei porque ele tem o mesmo tecido das blusas da Zara. O mesmo. Gente, sem pôr nem tirar. E na Zara custa caro, né? Eu comprei quatro pelo mesmo preço. E ele é um cropped bem curtinho. Eu vou até vestir pra vocês verem. Pera. Gente, que coisa perfeita. Olha. Eu não vou usar pra academia coisa nenhuma. Eu vou usar essa aqui pra sair. E é muito confortável. Eu vou comprar outras cores dele. E ó. O que eu gostei? Esse modelo aqui, gente. Ele é bem bom pra quem tem quadril. Quadril não. Pra quem tem o ombro mais largo. Ele dá uma disfarçada. Ele faz essa cavada aqui. E, gente, ele é curto, ó. Tá vendo? Nossa, eu amei total. Aí veio a branca. Lá no link que eu comprei tem outras cores também. Eu tô querendo pegar. Tem a roxinha. E tem a preta. Eu quis pegar o básico porque eu ia saber... Queria ver se eu ia curtir. E realmente, gente. Imagina com uma wide leg, bem largona. Um tênis. Até com essa bolsa aqui, ó. Amei. Sempre que eu venho gravar pro Gabob eu tô acabada, né? A maquiagem toda borrada. É isso, gente. É sobre isso. Comprei também da Daisy. Este cinto. Foi muito baratinho. Acho que eu paguei 20 reais. Nossa, ele é bom. Gente, ele é muito bom. Olha que cinto lindo. Olha, ele tem esse detalhe de costura mais clara. Tá vendo aqui? A fivela é dourada. E eu achei ele perfeito. Não é ruim não, viu, gente? Nota 10. Nota 10. Não contente com meias finas. Eu peguei essa daqui de strass. É na cor nude, bem clarinho. Que eu acredito que vai dar certo na minha pele. Pra parecer só o strass, né? Vamos ver. Eu não sei se vai dar muito certo isso aqui, não. Mas eu nem vou experimentar pra não estragar. E biquíni, que eu tô amando marrom, né? Faz um tempo que eu já tô na vibe desse marrom. Eu peguei esse marrom aqui. E aí ele é um biquíni, tomara que caia. Que você prende aqui no meio, ó. Aqui. E a calcinha aqui. Putz, ela é gigante. Olha o tamanho. Eu digo, eu cumprimento, assim. Vocês acham que eu tenho umbigo aonde, meu povo? Eu vou botar a calcinha, ela vem parar aqui no meu peito. Eu não tenho tudo isso, não, de precheca pra preencher isso aqui, né? E aí, não sei em que momento da minha vida eu achei que isso aqui ia dar certo. Que é essa capa de celular. Em algum país, que é um país mais desenvolvido, onde a criminalidade é menos frequente, você pode até sair com o seu celular assim. Mas aqui no Brasil não vai dar certo, né? A não ser que você vá pra Morro de São Paulo. Porque lá pra onde eu fui, gente, é muito legal. Nossa, inclusive você que é nordestino baiano, que me segue, só um elogio a vocês. A energia do povo baiano é surreal. Eu nunca imaginei que eu fosse viajar pro lugar e fosse gostar tanto das pessoas. Falou aqui, ó. A pessoa que não gosta muito de interagir. Sério. Eu amei demais a energia da galera. Ai, eu fico até emocionada de falar, gente. De verdade, assim. E lá no Morro de São Paulo, que é uma ilha, eles não aceitam nenhum tipo de criminalidade. Seja roubo, seja qualquer coisa. Eles falam assim, meu, se alguém roubar alguma coisa aqui, a gente quebra a perna da pessoa e bota pra fora da ilha. Então você pode simplesmente deixar suas coisas na beira da praia e ir pra água e, sabe, ninguém vai fazer nada. Então, num lugar como este, você pode usar essa capinha. Que a ideia é você usar como você quiser, né? Pode pendurar e tal. Pra uma pessoa que usa muito celular, tirar foto numa viagem e já fica com ele assim, ó, no pescoço. Facilitar a vida. E aí, eu não sei se eu vou conseguir usar, né? Vamos tentar. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou experimentar os biquinis pra ver se valeu a pena. Biquini verde. Gente, olha aqui, eu mostrando tudo pra vocês. Eu fico com vergonha porque eu não tô na praia. É estranho, né? Na praia, a gente não tem vergonha de mostrar a bunda. Aqui eu tenho. Mas, ó, eu tenho a sensação de que eu tô com o peito em cada sovaco. Porque ele é bem... Tipo, ele tem um decote bem largo aqui. Mas, caraca, deu muito certo. Ele tem um bojo, que eu acho que eu vou tirar. Ó, dá pra ver até o formato do bojo aqui. Mas, realmente, isso aqui dá uma sustentação muito legal. Ele dá uma levantada no peito, ó. Tá vendo? Dá uma marcação. Cara, a calcinha, eu achei que ia ficar enorme. Ela ficou muito certinha. Não vou precisar ajustar nada. E alguma coisa, algum defeito aqui de costura, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem aqui no meio. Mas, deixa eu mostrar o bumbum, ó. Ficou muito bom. Gente, eu tô toda queimada errada. Que eu fui lá pra morro e eu me queimei errado. Mas, dá pra usar ela bem assim. Meio que asa delta, sabe? Ela já tem esse modelo. O que vocês acharam? Eu amei demais. Nota 10. Fui surpreendida pela calcinha. Eu acho que eu gostei mais da calcinha do que da parte de cima. Agora, essa cor de biquíni, meu Deus. Eu amei, gente. Sério. Imagina quando bronzear. E aí, ó. O que eu fiz? Eu não tenho peito suficiente pra segurar o negócio. Tomara que caia ali por cinco minutos, né? Eu tenho a sensação de que ele vai cair. Daí, eu aproveitei e amarrei esse negócio aqui em cima. Não sei se ficou muito bom. Mas, dá pra você amarrar aqui no meio e usar ele. Tomara que caia. E, dá pra você amarrar no pescoço. A calcinha, gente, me surpreendi, viu? Eu achei que ia ficar enorme. Ou seja, a academia e a alimentação tá dando resultado. Ó. Ai, deixa eu ver na bunda. Eu não tinha visto ainda. Na bunda, meio que sobrou um pouquinho aqui, ó. Mas, tá bom, né? Gente, a cor desse biquíni é linda. Agora, eu quero mais. Olha. Ai, eu tô me sentindo muito aquelas meninas que vivem nas ilhas gregas. O que vocês acharam? Eu amei. Amei, amei.